Paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida? Tudo bem, daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Valeu, querido, obrigado. No açougue do outro lado da rua, no que pensa o açougueiro enquanto corta a carne? É o que tentam adivinhar. Embevecidos, os alunos de filosofia querem saber, através da janela aberta da sala de aula, a pergunta do professor, o aluno sentimental responde. O açougueiro pensa na mulher e nos filhos. O aluno rebelde grunhe com ironia. Ele pensa nos cães e nos gatos que não têm nada para comer. O aluno ambicioso encolhe os ombros e pragmático afirma. Pensa no lucro com a carne dos animais ainda não abatidos. E o aluno romântico dispara, sem enganos. Pensa nas flores, no mar. O professor enfileira as respostas e todos os alunos engordam com a certeza. Agora sabem no que pensa o açougueiro enquanto ele corta a carne.